Após dois anos sem a sua realização, neste dia 6 de agosto, milhares de peregrinos estiveram presentes aqui no Itaci para agradecer, fazer suas orações e também participarem das celebrações que ocorrerão durante todo o dia. A gente percebe no rosto do povo, né, essa alegria de poder voltar a reunir, né, para celebrar a fé, para vir pedir ao bom Jesus e também agradecer as graças alcançadas. Padre Luciano, qual que é a finalidade, né, deste dia de hoje? Os peregrinos estão vindo aqui agradecendo, também fazendo seus pedidos. Sim, sim, aqui é um santuário, né, muito antigo, que tem uma afluência grande de pessoas neste dia 6 de agosto, né, E assim, o que traz realmente as pessoas aqui é a mesma experiência dos discípulos quando foram ao Monte Itabor, ou seja, rezar, rezar, pedir, agradecer e ter sempre o bom Jesus como aquele que é o mestre e senhor da vida de cada um de nós. Então, eu vejo, assim, que a busca dos peregrinos é a mesma busca dos primeiros que foram aqueles que caminharam com Jesus até a montanha. Dizia eu, na homilia, que provavelmente este local era um lugar mais alto. Hoje, né, se torna um lugar mais baixo do distrito por estar realmente próximo à água. Mas a prova de que era um lugar alto é que a água não inundou a parte da igreja. Então, hoje aqui viemos em grande número de fiéis para rezar, agradecer e bem dizer, né, assim como sempre aconteceu. E isso começou lá no Monte Itabor. Hoje aqui é o Monte do Povo de Deus. E de hora em hora está tendo as celebrações aqui para o pessoal estar vindo, estar rezando, como disse aí, durante todo o dia. Sim, sim, as celebrações eucarísticas estão acontecendo de hora em hora. Eu acabei de presidir agora, né, a missa das nove e já está começando outra. Então, que todos os fiéis, né, que queiram vir participar, venham rezar, né. Já é a hora de voltar, né, a estar com os irmãos, a celebrar o dom da fé. É importante. A dimensão da fé precisa ser alimentada e trabalhada por todos nós. Quando deixamos de cuidar de uma das nossas dimensões, né, nós perdemos o equilíbrio. E Cristo é o verdadeiro modelo para nós, de homem equilibrado. Aquele que rezava, aquele que convivia, aquele que sempre estava com os irmãos. Então, cuidar do sagrado, cuidar realmente da fé é necessário para cada um de nós. Sr. José, depois de dois anos, está de volta a festa em louvor ao bom Jesus. E o senhor veio até aqui para estar agradecendo e estar participando. Graças a Deus. Fui muito feliz. Eu vim aqui, estava doente, peguei com ele e Deus ajudou. Estou feliz. Estou muito satisfeito de vir aqui e agradecer. Agradecendo todas as graças recebidas em nossa vida pela cura do meu marido, que vai ser três anos agora que ele fez uma estrugida das pernas. E foi realizado, graças a Deus, já viemos aqui agradecer. Então, com essa pandemia, esses dois anos não foi possível, né, mas estamos aqui de novo agradecendo outros problemas que ele teve. Graças a Deus, está em tratamento. Graças ao bom Jesus, nós estamos aqui hoje agradecendo e louvando por ele todas as graças que a gente recebe. Eu vou agradecer ao São Bom Jesus, que me livrou eu do corona. Graças a Deus, deu o corona mais leve, eu aguentei. Minha família, tudo deu, graças a Deus, Levinho. A graça do São Bom Jesus, que eu se apeguei com ele. Falei, se ele ajudar, que nós aguenta mais essa, eu venho aqui agradecer. Graças a Deus. Passou e nós aguentou. E nós ficou tudo lá no meio. Morreu muita gente, infelizmente, mas nós, ela vai indo escapando. E tem fé em Deus que nós vamos escapar. Sr. José, o senhor estava me dizendo que a primeira vez que o senhor vem aqui no Santuário do Bom Jesus, o que o senhor está achando? Eu estou achando bonito, eu agradeci demais, muita gente, né, está muito bonito, primeira vez, então, fiquei satisfeito de vir aqui hoje. E o senhor é devoto? Sim, o senhor é devoto. Alguma graça já alcançada para agradecer aqui hoje? Sim, é uma graça, é uma graça alcançada já. Sr. José, o senhor estava me dizendo que é a segunda vez que o senhor vem aqui no Santuário, com certeza, hoje, retornando, após dois anos, para agradecer e, claro, pedir muitas graças para o Bom Jesus. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que sempre, não é só pedir, né, a gente tem que agradecer também, né. Então, com isso, ainda vim com a minha esposa, ela está ali, então, para mim é uma felicidade enorme, só de estar aqui, né, vir com os amigos, né, participar aqui da festa, né. Sr. Sazinha, após dois anos sem a realização aqui da festa do Bom Jesus, os aflitos, este ano você esteve de volta e veio de a pé mais uma vez. Isso, a gente ficou dois anos sem vir, né, já faz oito anos que a gente vem e, devido à pandemia, a gente ficou parado dois anos, né, mas é muito emocionante para a gente vir aqui no Santuário dos Bom Jesus dos Aflitos, é a devoção que eu tenho, certo, que eu venho muito aqui, já fui a Penha Aparecida, certo, eu estive na Canção Nova esses dias, eles, olha, minha missão é ir na missa de domingo, menina, não fico sem ir na missa de jeito nenhum, agora, estou aqui até emocionado demais com essa vinda da gente voltando, a gente voltando aqui no Santuário do Itaci, muito bom para a gente, vim a pé hoje de manhã, nós saímos do Carmo, era duas horas da manhã, chegamos aqui, era cinco e meia, alcancei a segunda missa, muito bom. Padre João Inácio, hoje, com o Celebrando aqui no Distrito do Itaci, no Dia do Bom Jesus do Itaci, e com certeza uma grande alegria. Uma alegria muito grande poder estar mais uma vez, depois de dois anos de pandemia, aqui com o Senhor Bom Jesus dos Aflitos do Itaci, pedindo muitas bênçãos de Deus, não só para nós que aqui viemos, mas por tantas comunidades, paróquias, toda essa região que ocorre hoje, aqui em outros lugares do Brasil e do mundo, pedindo as bênçãos do Senhor Bom Jesus. O Bom Jesus é que nos concede saúde do corpo e da alma, dignidade humana, dias melhores, dias de paz e com muitas bênçãos do nosso Deus. Posso dar uma bênção para todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que nos acompanharão pela internet, uma bênção toda especial pelo Senhor Bom Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.